Música de introdução Música de introdução Música de introdução Estou com o strepção da boca Eu nem acredito que já passaram 15 dias de Dezembro 15 dias Estamos no meio de Dezembro Uau Já acordei, sedíssimo, Miguel ainda está a dormir Como sempre E eu já estou me quitada, já estou vestida pronta para sair de casa Pelo agora a Mega Eats Vou cantar a minha música de Natal Ainda estou mal Mas acho que hoje vou ao médico Ver se comece a tomar um antibiótico Estava a tentar não tomar porque não gosto nada de tomar antibióticos Mas pronto, acho que é isso que vou ter que fazer Por isso Estou um bocado rocker Hoje estou a usar James Dean James Dean Já estou aqui Estamos aqui no cenário Não vou me desvendar tudo Porque isto ainda vai sair daqui a alguns dias Mas estou a ver Tem aqui umas luzinhas E isto vai ser uma coisa muito gira Com várias pessoas E eu vim cá cantar a minha música de Natal What Would Christmas Be Like? Toda apanhada Ao menos é uma gravação Ao vivo, mas é uma gravação Ou seja, se no primeiro take começar a descer Posso parar e começar outra vez O que é bom É isto mal da É isto mal da Vamos ver o refrão da tua Tínhamos tudo para dar Mas olha para nós E vejo que é tarde Tínhamos tudo para dar O que é que faltou Para ser de verdade E agora Estou perdida porque foste embora Fiquei sem chão e ia contar essas horas Mas preciso saber Se também está de sim Oh Tínhamos tudo para dar Tínhamos tudo para dar Tínhamos tudo para dar Tínhamos tudo para dar Malta, deem-me os parabéns Porque depois de 12 dias de constipação Vou finalmente ao médico Yeeey É verdade O Miguel tem uma relação muito boa com a Clara Capuche Eu não consegui uma consulta Assim de emergência Ela é fantástica Cinco estrelas Portanto vou agora com a minha mãe A mãe diz olá só Olá Portanto Vou com a minha mãe A Clara Capuche Ver o que é que eu consigo fazer Porque como vocês sabem Dia 17 tenho concerto em Viseu Não percam se vocês estiverem no norte Vão a Viseu Vamos dar um beijinho Vamos dar um abraço Mas pronto Tenho que ir um bocadinho melhor Do que como eu estou agora E se vocês verem o vídeo Que eu fiz para a Mega Eats Vocês vão ver na segunda-feira Que eu realmente vou ficar sem voz Absolutamente nenhuma No vídeo Mas pronto É assim Portanto vamos lá ao médico Pinguins lindos Ora bem Já fui à médica A doutora Clara Capuche Ela deu-me um coquetel de medicamentos Vocês não estão a perceber Eram para ir oito coisas E o Miguel Que é um amor Um santo Um querido Basicamente Basicamente Disse que eu não saia de casa Ele não quer que eu saia de casa Por isso Ele foi à farmácia por mim Comprar as coisinhas todas E entretanto Depois da Da médica Eu fui a esta loja Que vende comida Mesmo lá de Vegas no Niz Vou-vos mostrar Que é fantástico Chama-se São Bernardo E eles têm imensa comida E às vezes naqueles dias em que não tens tempo a cozinhar É fantástico Porque é comida mesmo feita por eles Tudo muito fresco São ótimas cozinheiras E comprei Esses aqui Comprei Comprei arroz de pato Vou-vos mostrar aqui Está aqui Estão a aviar? Agora tenho que baixar isto Consegui perceber Comprei aqui arroz de pato Depois aqui um stroganoffzinho O Miguel adora stroganoff Depois comprei um bolo Vocês não estão perceberem Mas isto é para um jantar que nós vamos fazer Com a minha família e a família do Miguel Portanto isto é só para dia 23 Ai que louco Realmente isto é uma bagunça na minha casa Eu amanhã tenho mesmo que arrumar a minha casa Mas pronto agora vou pôr isto tudo no frigorífico Para isto ficar bem pesquinho, bem bom E o congelador também Hoje à noite o Miguel tem Fnaco do Colombo Vai dar lá um showcase Portanto eu vou jantar sola Quer dizer não estou bem sozinha Tenho o Vale Portanto está sempre a minha companhia E é isso malta É isso O que é que acham da Mr. Dean? Este borracho Lendo Está a saber sorrir Bem, Miguel Cristofinho Como é que foi a tua experiência na Fnac? Como é que foi? Conta A experiência na Fnac foi Estás tão emocionada que até estou Coitadinha Dei-te muitos abraços, muitos beijinhos Dei alguns abraços Beijinhos poucos Guardaste-te no mim? Não, é mesmo só porque estou um bocado doente Estou a brincar, claro que guardei para ti E o que mais? Foi giro E as pessoas gostaram muito E pronto E o que é que eu fiz depois de sair da Fnac? Ele foi tão querido Ele levou o meu Eu ia dizer atestável Ele levou o meu A minha receita médica Olha, ele foi mesmo querido Porque é assim Ele saiu de casa com a receita médica Foste, foste E depois Ele já estava atrasado e tipo Tranquilo, tranquilo Miguel está sempre atrasado só para saberem E depois O que é este? Não sei mãe Ele saiu E depois ligou-me E eu achava que ele já estava a considerar as minhas Mas não Ele disse Deixei a receita médica Portanto ele voltou mesmo atrasado Para eu ir buscar a receita médica Para que depois Que acabasse o trabalho Ele foi diretamente à farmácia Estou incrível Trazer um antibiótico Que não havia na primeira farmácia onde eu fui Pois não Ele tentou ir para a... Vocês já sabem Mas eu já buscotei Mas eu não quero Não queres o que? Tipo depois deste momento todo Eu não quero tomar isto Pois é Mas falta Isto é 2 gramas De... Zitromax Aham E tem um sabor horrível Foi a doutora Clara Capuzzi Que é a minha autorim Eu já disse Eu já disse Que é muito boa a doutora Clara Se seguir isto Claro que não vai ver Porque a doutora Clara tem mais que fazer Não vai ver os vlogs A Maria Hey! Não é que isto seja interessante Ela tem que tratar da saúde das pessoas É só por causa disso É um bocadinho mais importante Do que ver vídeos no Youtube Sim mas ela podia Querer ver se eu realmente fiquei bem Ok Pronto Vamos deixar o reto A ver se ela faz Ok Agora vamos escrever Vamos descrever o cheiro que isto tem Ok Vamos descrever no outro sítio Vamos descrever no outro sítio Venham connosco Porque vamos descrever Ok Ok Qual é o cheiro que isto tem Não é mais alto que eu Qual é o cheiro que isto tem Não sei Olha eu vou Primeiro Primeiro não me dês um morre negar Enquanto ibas abrindo O que é que se está a passar Caixa desigual Um baixo primeiro Ok vai cá A mulher resolve Já está Maria vá Tens que ver Espera primeiro eu vou descrever Ok O primeiro isto é que é Pastilha elástica Não isto é Pastilha elástica Depois é licorice Que é aquele Que é aquele Repassado preto nojento Ai agora se a marca do repassado preto vir isto vai deixar-te gostar de ti Sorry licorice não gosto nem nada Depois Tipo algum álcool tipo daqueles brandies e coisas não é? Isto é mesmo mal Hey isto podia ser um challenge Isto não é mau É bom Isto não é mau Simplesmente Depois de dez dias de constipação Depois de dez dias de constipação falando Exato não levem a mal É mesmo só Ah levem a mal isto é horrível Deve ser difícil pôr a Zitromicina a saber bem Vá Maria bebe lá isso é mais importante O que é que me nasceu a bela alguma vez? Dou-te um grande abraço Porque tu mereces Só um abraço Ok Ok Under pressure Ok Quem é que está para o nariz? Isto te ajuda Quem é que com mais do que dez anos está para o nariz para ver coisas que não têm bom celular? Isto te ajuda Falta Ai meu Deus Eu senti a Iu Vá Seja com quem for E tu não Estou a levar na cabeça por não ter ido ao médico mas A Maria tem o síndrome Eu não sei se calhar há uma doença para isso que é Eu nunca vou ao hospital sozinha Eu não gosto Tenho medo de hospitais Eu não gosto de ir ao hospital sozinha Não gosto Mas pronto maldinha Já estou no caminho Vou fazer uma cestinha Até amanhã Por isso Durmam bem Até amanhã E Feliz Natal Durmam bem pessoal Aproveitem as vossas férias de Natal Aproveitem para estar com a vossa família E como eu disse hoje Seja nunca vista O mais importante Não são os bens materiais Mas sim a saúde das pessoas de quem nós mais gostamos Portanto Maldinha Façam o favor de ser queridos para as pessoas de quem vocês gostam